Oi pessoal, hoje nós vamos fazer essa xuxinha aqui, ela é muito lindinha, eu achei muito linda, muito fácil de fazer, você não gasta muita linha, tá? E se você não é inscrito no canal, você pode se inscrever, pode dar joinha, pode compartilhar, essa xuxinha com as pessoas até que não sabem fazer crochê, porque elas têm certeza que elas vão aprender a fazer. E você pode fazer pra sua sobrinha, pra sua netinha, pra sua filhinha, né? Pra sua priminha, então, vamos para o passo a passo? Então, pessoal, pra fazer essa xuxinha, eu vou usar uma agulha 1,75mm, vou usar um cortador ou uma tesoura, vou usar uma xuxinha, vou fazer infantil, vou usar a linha 295, você pode usar qualquer textura de linha, certo? E aí, a quantidade de pontinhos que nós vamos fazer aqui dentro, né? Da xuxinha, nós vamos usar múltiplos de 5, certo? Vamos amarrar aqui sem apertar, ó, pra ficar seguro quando a pessoa for usar a xuxinha, não se desfazer. Então, nós vamos preencher aqui de pontos, né? Nós vamos fazer assim pra prender e a gente dá início, nós vamos fazer aqui 3 correntinhas que equivale a 1 ponto alto, certo? Pronto. Aí, nós vamos laçar a agulha, né? E vamos fazer aqui o nosso segundo ponto alto, ó. Esse aqui, nós vamos contar com 1 pontinho alto, então, quando a gente finalizar, né? A correntinha, quando a gente finalizar a correntinha, não, quando a gente finalizar a gente termina nele bem aqui. Então, eu vou começar, né? A fazer e em seguida eu volto pra mostrar pra você como é que nós vamos terminar essa primeira etapa da xuxinha, tá? Nós vamos fazer esse ponto aqui pra ele ficar, a correntinha ficar solta, tá? Então, quando a gente vai fazendo, a gente vai puxando assim, vai juntando até encher ela bem preenchida com a quantidade de pontos múltiplos de 5. Pronto, gente, eu cheguei aqui no final, já contei os meus pontos, né? E aí, olha, eu tenho 1, 2, e aqui na terceira correntinha eu pego os 2 fios, ó, deixo só 1 aqui, ó, pego os 2 aqui, ó. Aí, fecho com 1 ponto baixíssimo. E aí, eu subo com 3 correntinhas, certo? Pronto, fiz as 3 correntinhas, acho que eu vou mudar de cenário aqui, gente, acho que assim fica melhor. Pronto, laço a agulha, volto onde eu fiz, ó, aqui no mesmo espacinho e faço assim, ó. Eu faço 1 ponto alto incompleto, ó, e mantenho 2 linhas na agulha. Laço novamente, volto no mesmo lugar e faço 1 ponto alto incompleto, laço a agulha, ó, assim. Deixo 3 linhas na agulha, ó, e aí, ó, eu pego a linha e passo por entre as 3 linhas, certo? E fecho. Aí, eu aumento aqui a linha, ó, e pego ela aqui, seguro aqui, ó, assim, pego novamente, fecho com 1 ponto baixo. Esse aqui é um pontinho segredo que nós vamos fazer entre os espacinhos, tá? Agora, nós vamos laçar a agulha, vamos pular essa daqui que for bem apertadinha aqui, ó, tá aqui ela. Nós vamos pular essa correntinha e vamos pra essa próxima aqui, ó. E aí, nós vamos fazer também, ó, vamos fazer 1 ponto alto incompleto, mantenho 2 linhas na agulha, laço a agulha, volto no mesmo local, faço 1 ponto alto, laço a agulha e puxo entre 2 linhas. E mantenho 3 linhas, laço novamente, vou no mesmo local, puxo a linha, olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou laçar a agulha e vou passar por entre essas duas, ó, assim. Gente, vale a pena a gente fazer essa xuxinha, ela fica linda no final, ó. Aí, ó, 1, 2, 3, 4 linhas eu tenho na agulha. E aí, eu laço a agulha, ó, e passo por entre elas, ó. Fecho, aumento a linha, pego assim, ó. E fecho com ponto baixo. Laço a agulha, pulo esse, essa, esse espancinho aqui de correntinha e vou pra essa daqui, ó. Só que por esse lado, né? Pronto. Pessoal, eu já sei que você aprendeu, se você não conseguir aprender de primeira, você pausa o vídeo e você consegue, certo? Então, eu vou terminar a minha voltinha e volto aqui pra mostrar pra você como eu termino ela aqui. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final, ó, já fiz o pontinho segredo aqui, ó. Aí, eu vou bem pra cá, ó, vou pra aqui, pra terceira correntinha, 1, 2, 3. Aí, eu finalizo bem aqui, ó. Nessa correntinha aqui com um ponto baixíssimo, assim, ó. Pronto. Agora, eu vou levantar 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou fazer o mesmo trabalhinho que nós acabamos de fazer aqui, certo? Lacei a agulha, volto aqui no mesmo lugar, ó. E faço um ponto alto incompleto, laço a agulha mais uma vez, faço um ponto alto incompleto também, ó. Agora, eu laço e passo entre as 2, as 3 correntinhas. Fecho com um ponto baixo e uma correntinha, né, que formou. E aí, eu aumento aqui, ó. Aumento, ó, fica assim, ó. Aí, eu coloco a agulha aqui dentro, ó. E pego a linha. Aí, laço a agulha. Venho pra cá, ó. Ó, pro meio. Ó, pra essa correntinha daqui, ó. Assim. Aí, eu faço novamente. Ponto alto incompleto. Agora, eu fecho. Aumento. Aumento. E assim, nós vamos dar a volta completa desse mesmo jeitinho, finalizando bem aqui, ó. Quando for finalizar, eu volto. Olha, está ficando assim. Bom, pessoal, eu estou chegando aqui no final, né, da terceira voltinha. E vou finalizar como eu finalizei a anterior. Aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Pronto. Agora, pessoal, nós vamos subir novamente três correntinhas. Vamos laçar a agulha. Aqui vai ter um diferencial pouquinho, mas vai ter. Vamos no mesmo local. E faz um ponto alto incompleto. Laça de novo. Mais um ponto alto incompleto. Completo, né? Então, nós aqui, nós ficamos com três linhas na agulha. Nós temos três pontos contado com as três correntinhas. A gente laça e fecha. Agora, nós vamos aumentar a linha, ó, como a gente vinha fazendo anteriormente. Né? Bota a agulha aqui dentro. Mais um ponto baixo. Aí, vamos aumentar novamente a linha. Ó. Aqui, nós vamos fazer dois pontos segredo. Pronto. Nós fizemos dois pontos segredo, certo? E aí, a gente laça a agulha. E aí, vai pra cima desse... Desse motivinho aqui, ó. E aqui, nós vamos fazer o motivo novamente, ó. Do mesmo jeitinho, certo? Pronto. Laço e puxo. Fecho. Aumento a linha pra fazer o pontinho, ó. Ó. Aumento novamente. Laço a agulha e aqui, volto aqui em cima. Desse motivinho aqui. Ó. Como diz o nome desse pontinho, não tem segredo, né? Então. Se você não conseguir... É... Se você não conseguir, você dá pausa no vídeo. Primeiro faz esse, depois esse, depois esse. Dando pausa no vídeo, certo? Que aí, você consegue fazer direitinho. Certo? Meus amores, eu acho que já dá pra vocês fazerem. Então, eu vou continuar aqui, você continua aí. E a gente vai finalizar... Já quando eu voltar, essa linda xuxinha. E a gente vai finalizar... 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 Ó. Pronto. Daqui, a gente já vai pra cá, ó. Primeira, segunda, terceira correntinha. E aí, você finaliza com ponto baixíssimo. Pronto. Aí, você dá mais um pontinho pra se certificar que vai ficar seguro. Corta a linha e vamos fazer o acabamento dessa linha, pra não se desmanchar. Ok? Olha. Quanto mais... É... Caseadinho você colocar aqui dentro, mais fofinha ela fica, ó. Certo? Então, pra gente finalizar aqui, a gente guarda por aqui, por onde couber a linha, né? Pra não ficar aparecendo. Aqui, a gente pode colocar um pinguinho de cola também na pontinha da linha quando você cortar. Né? A gente vai guardando até onde der, onde a gente vê que não vai mais escapar. E aí... A gente corta. E eu espero que vocês tenham gostado. E até em breve com novidades. E aí... E aí... E aí... Vamos lá.